Fala aí pessoal, firmeza, aqui é o Matheus e galera, estamos começando mais um vídeo aqui no canal E dessa vez estamos com mais um episódio da nossa série de Outlast Que o negócio tá tenso demais Eu parei lá dentro do esgoto, lá num túnel louco, lá num buraquinho lá de esgoto Então vamos continuar aqui Já tô aqui na tela do Outlast, clicar em continuar Eu não sei se continua de lá, porque às vezes o save, ele volta um pouco Então o save, ele não tem um ponto específico de onde eu parei, tá vendo? Ó, voltou lá no negócio de Mali e Family Sendo que eu já tinha passado por aqui, né? Sempre dá esse bug no save Se eu não me engano eu tenho que ir pra cá Ah não, é pra cá Então vamos lá, vamos continuar aqui, que a gente tá perto aqui Eu lembro que tinha caído um cara aqui Quase que eu me assustei de novo Mano, eu morri quando o cara caiu daqui, velho Tomei um susto da preula, mano Você é louco, cachoeira Eu sei que tem uma parte também que tinha saído um gazinho Mas eu acho que não foi, né? Ou já aconteceu, sei lá Bom, vamos ficar com a câmera aqui ativa Porque às vezes ele grava alguma coisa, sei lá, um fantasma Ó, começou os barulhos sinistros, mano Eu lembro que eu tinha entrado num tunelzinho Que eu tive que agar Ai meu Deus Um cara apareceu ali Beleza, ó Aqui, ó, eu parei passando por debaixo desse negócio É isso aí, galera Então vamos lá Estamos aqui já da parte que paramos Ai meu Deus Vamos lá Vou ligar o infra Infra vermelho, o que chama? É infra vermelho o que chama esse negócio? Eu não sei, visão noturna Eu não sei o nome dessa bagaceira Vamos lá Andando Andando Pelo túnel E agora, hein? Direita ou esquerda? Vou olhar pra esquerda Tá fechado Mas eu vou ali só pra dar uma curiada Vai que tem alguma coisa Ó, tem umas portas ali Beleza, vamos voltar Deixa eu dar uma desligadinha na luz Porque eu tô só com duas baterias E aí eu tenho que dar uma economizada Ok Tô com medo de ter alguém aqui, véi E galera, conforme você vai jogando esse jogo Você vai ficando mais corajoso Pelo menos eu Eu tô mais corajoso No começo eu era bem cagão Aqui uma pilha Beleza Obrigado, meu Deus Não tem me dar Calma Houve barulhos estranhos Aqui não tem nada Ok Meu Deus do céu Barulho dos canos Deve ter rato andando por aqui, hein? Produção Não gosto Vamos abrir essa porta Num esqueminha aqui Às vezes é bom abrir devagar, né? Às vezes eu vejo Olha, tem uma pilha ali embaixo, hein? Eu já vi piscando É, eu me virando Eu achei que era alguém, véi Eu já tava tipo Meu Deus, tem alguém aqui Eu vou descer ali, galera Porque tem uma pilha Como que desce agora? Ah, cortei o ctrl, eu desci Ok, eu vim aqui só pra pegar essa pilha Beleza Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui embaixo Ó, tem um buraco, hein? Será que eu tenho que ir pra lá? Peraí Onde tá a caixa aqui? Aqui Eu vou tentar subir nessa caixa Ih, eu não consigo mais subir, galera Ferrou Eu desci e não volto mais Tá, vamos seguir Eu acho que eu deveria É, tipo Era certo de cair Provavelmente a porta tava fechada Ou não Tem um caminho pra voltar aqui, eu acho Caraca, tá acabando minha pilha, véi Meu Deus do céu Eu preciso subir de volta, mano Consegui subir, consegui subir Ai, ai, ai Calma, tá fazendo barulho estranho Ah, foi daqui que eu vim Ah, tá Então eu só ia vir e cair aqui É, eu tenho que continuar reto aqui mesmo Meu Deus Minha pilha acabou, véi Galera Eu vou ter que recarregar Eu não consigo enxergar nada Beleza Liguei Eu vim dali Então a gente tem que ir reto aqui Ai, caramba Tá, tem mais Cara Para com esses barulhos, véi Vamos subir Tem um corpo ali Vamos ver aqui na frente o que tem Tá, não tem nada Só caixa Tô nervoso já, mano O medo desse corpo me assustar, véi Mano, tá muito breu, cara Ai, que susto d'água Eu tô vendo alguma coisa ali Uma saída Meu Deus do céu Tem um túnel aqui Mas tá fechado Caraca, véi Eu vou aqui pelo cantinho da parede, mano Deixa eu dar um zoom Pra ver se enxergo alguma coisa Às vezes o zoom é bom Tem outro túnel aqui Ai, ai Caiu alguma coisa na água É alguém? Alguém? Caiu? Acho que era coisa do teto, mano Meu Deus do céu Tem um buraco ali Vou ter que ir pra lá Provavelmente Aqui eu consigo subir Mas eu vim daqui Eu não sei se eu vim daqui Tem uma porta aqui, galera Minha bateria já tá acabando de novo, mano Pelo menos aqui que tá... Opa, achei uma nota Beleza, eu vim aqui só pra pegar uma nota Sai daqui, cara Peguei Ok, tranquilo Vamos ver a nota Documento, no caso Continua sangrando Já estou fraco, com frio Continua sangrando Mas não dói mais Por causa de trampas Eu não posso ouvir Mas não é o lado Talvez tá bem A parte de pé Eu não consigo Lebrado de sair Sério que eu poderia conseguir Mas aí Deslugasse Mentir Trapinha Mentira Esclare Estava mentindo É isso aí, galera Quem não leu Pausa o vídeo e lê E se você leu É nóis Vamos ver O que tem pra cá Agora Nada Sem saída É O único caminho É aquele buraco lá Então vamos para lá Vou correndo aqui Porque o negócio É doido mesmo Minha pilha Minha pilha está acabando De novo Tem que recarregar Mais uma vez Eu odeio isso Opa Meu Deus Será que eu Estou indo para a esquerda Estou ouvindo corrente Galera O gordão está aqui Só não sei aonde Mas ele está Putz merda Ele está aqui Vou abaixar Eu não consigo abaixar na água Eu não estou enxergando ele Calma Vamos pelo cantinho Ai, véi Sério O que está aqui, mano? Meu Deus Eu não estou vendo ele Não estou vendo Outra grade aqui Ali no meio Parou o barulho Ali no meio Tem uma pilasta E aqui tem outra Espera Eu acho que estou vendo Uma luz ali Eu estou indo pelas paredes Porque eu acho que ele deve Estar lá no meio Mano Ferrou Ferrou muito Agora eu não sei Para onde eu vou Estou vendo uma luz ali Eu acho que é ali Que eu tenho que ir Parece que tem um buraco No teto Aqui tem uma caixa Ó, estou ouvindo De novo a corrente Tem uma pilha aqui Tem uma pilha aqui Vou recarregar Meu Deus Estou com medo Ele está perto Estou ouvindo o barulho dele Ele está muito perto Ai, meu Deus Ah Eu vi a cara dele ali Ai, ele está ali Calma A gente sabe que ele está ali E eu preciso ir para aquela luz Se eu desligar É pior, cara Tem que ficar com o negócio ligado De onde que ele foi? Cara, tem uma escada ali Eu preciso subir ali Eu tenho que vir por aqui E subir na escada ali, ó Calma Muita calma nessa hora Ai, meu Deus Estou tenso, galera Vamos lá Vamos lá Rapidinho Ah, ele me viu Corre Pula Sobe a escada Jesus Acho que ele não vai vir Eu acho Acho que ele não vem Acho que ele não vem Tem um louco aqui Beleza Vamos fechar esse portão Caso ele venha Eu vou Estamos no Maliwards Salvou Beleza, galera Conseguimos Ai, está travando Ai, tem um cara aqui Com o facão Não, não Abre a porta Não, trancou Calma Ele parou Sumiu Vou entrar Vou entrar pra ver O que tem aqui dentro Nada Só o túnel Do best Do best Calma, galera Eu acho que O cara desapareceu, mano Tranquilo Tranquilo Tem um cara aqui chorando Tem outro ali Ah, ele está batendo cabeça ali Eu acho que é o do facão Vamos descer Beleza, galera descendo Maliward Tem que ir pra lá Ah, de novo no esgoto Eu mereço, hein Meu Deus do céu Cara Vamos seguindo aqui Ah, o cara correndo Vamos atrás dele Vamos bater neia agora O da mãe Ficou me assustando Ixi, olha o breu Olha o breu Olha o breu Ai, caraca Barulho Que fantasma Doido, velho Tá dando uns lag, hein, mano Aqui dá pra subir, hein Mas, galera Deixa eu ver o que tem aqui Tá caindo muito a FPS Desculpem Não sei o que que tá acontecendo Nossa, soltando de corpo, velho Eu fiz uma anotação Beleza Eu vou terminar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, deixa aquele like Se inscreva no canal se você não for inscrito Pra não perder os próximos vídeos, beleza É nóis Tamo junto Já vou salvar aqui Um abraço a todos vocês Valeu Falou E fui É nóis Até o próximo episódio O bagulho tá da hora, mano O jogo tá tenso Tchau 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 Tchau